Sane Sul Há um problema de muitos anos aqui Além da melhoria da captação e reservação de água Nós temos excelência no fornecimento de água de qualidade para a nossa população E para continuar isso, vamos continuar investindo Então parabéns, Sane Sul, pela ousadia, pelo trabalho Pela qualidade do trabalho executado Grande abraço Encerrando a rota do saneamento aqui em Miranda Nós estamos aqui na Praça Central Junto com a população, junto com o prefeito, com os vereadores Quero agradecer o prefeito Fábio, primeira-dama Carmen O presidente da Câmara, André E junto com o governador Reinaldo e o secretário Hidel Nós podemos anunciar as obras de saneamento básico Mais reservação, mais produção, já com ordem de serviço dada E o anúncio do nosso compromisso Que até no final do ano está licitando aí Uma nova estação de tratamento de esgoto Mais rede, mais qualidade no sistema Isso vai fazer com que a cidade tenha mais de 70% de área de cobertura São mais de 20 milhões de reais em investimentos Que a nossa empresa traça e executa aqui no município de Miranda Uma satisfação, uma alegria A gente participar desse momento muito positivo que Miranda vive